Olá! Você sabia que é possível fazer sachês com óleos essenciais utilizando arroz? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e nesse vídeo eu vou ensinar como utilizar o arroz para fazer sachês perfumados como este aqui, muito simples. Estes sachês são muito úteis, por exemplo, para você colocar em armários, em gavetas, até mesmo na cozinha ele pode ser muito útil. Se você utilizar uma mistura de óleos que seja antifungicida, ou seja, misturas de óleos que afastam os fungos muito presentes nos armários escuros da cozinha, dos alimentos, por exemplo, até mesmo onde são guardados os pratos, tem essa tendência a juntar fungos e até mesmo pequenos insetos, como formigas, que são muito comuns agora nessa época que está chegando do verão, do calor. E também você pode utilizar nos armários de roupas para ajudar a deixar ali suas roupas perfumadas e nas suas gavetas de pertences. Então, é um sachê muito versátil que você pode utilizar com diversas finalidades. Você pode combinar mais de um aroma para utilizar se você quiser. E eu vou deixar na descrição do vídeo alguns aromas que você pode utilizar e quais são as finalidades. Mas você pode utilizar o seu conhecimento em aromaterapia para utilizar essa dica da forma que você considerar melhor. Vamos, então, ao vídeo prático. Bom, pessoal, então, para fazer esse sachê, vocês vão precisar de dois quadrados de tecido, ou feltro, ou juta, com 10 centímetros de cada lado. Pode também ser um saquinho, né? Mas aqui eu vou ensinar a fazer uma almofadinha. Tesoura, o óleo essencial que você escolher, aqui eu vou utilizar óleo essencial de laranja e óleo essencial de cravo. Mas você pode escolher também somente um. Meia xícara de arroz. Aqui eu vou colocar camomila, mas também não é primordial. Se você quiser, você pode utilizar algum tipo de erva para potencializar ali a ação do óleo essencial. E cola quente. E também, se você quiser, você pode utilizar uma fita para dar acabamento. Certo? Então, para fazer é muito simples. Eu pego aqui o tecido, olha, eu posiciono ele um sobre o outro, e eu vou colar três lados desse quadradinho. Eu posso costurar? Posso, não tem problema. Mas como muitas pessoas não costuram, eu gosto de oferecer essa opção de colar. Pode colar com cola quente, pode colar com cola para tecido, com aquelas fitas adesivas que você passa e depois passa a ferro, ela gruda. Então, qualquer opção vale. Então, eu vou começar colando um lado. Só que tem que ficar bem fechadinho, para não escapar o arroz. Eu passo a cola e em seguida eu já venho aqui, olha, apertando, tá? Depois eu venho do outro lado, passo a cola e venho apertando do outro lado. Não pode demorar muito, senão a cola seca, se for cola quente, tá? E venho aqui, olha, terceiro lado. E fecha aqui. Deixei aqui uma abertura, olha, para poder colocar o recheio. Então, enquanto seca bem aqui, eu vou misturar o recheio, né? Eu tenho meia xícara pequena de arroz. Vou colocar duas colheres de chá, eu coloquei. De erva, que no caso aqui é a camomila, vocês podem usar qualquer erva que vocês gostem, né? Por exemplo, lavanda é muito bom, com várias finalidades. Erva doce, tem um cheirinho agradável. Então, eu misturei aqui a erva com o arroz, arroz cru, tá, pessoal? Pode ser arroz branco, pode ser arroz parbolizado, não tem problema. Você vai utilizar aqui, dez gotas de óleo essencial. Você pode utilizar somente um óleo, ou você pode misturar. Como eu quero utilizar o de cravo e o de laranja, eu vou pôr uma gotinha só do de cravo, porque ele é bastante forte, ele tem um aroma muito marcante. E vou colocar nove gotas, então, de laranja. Então, vocês combinam os óleos até completar dez gotas, que é o suficiente para meia xícara de arroz. Misturo. Se você tiver colher de plástico ou de vidro, é mais adequado para misturar o óleo, tá? Como aqui eu não tenho, estou utilizando de metal mesmo. Depois que eu misturei bem, eu pego o meu saquinho e vou encher, então, com essa mistura, olha. Eu abro, tá? Dessa forma. E vou, então, colocar o arroz aqui dentro. Pronto, pessoal, olha. Já tá formando uma almofadinha, certo? E agora, basta, então, fechar esse lado que ficou faltando. Olha, esse lado ficou aberto, eu venho aqui. Aqui eu vou passando cola e fechando, tá? Porque como ele tá cheio, é um pouquinho mais difícil, mas dá certo. Não pode encher demais, senão vocês não conseguem colar depois. Aí, você confere pra ver se todos os laços estão bem fechadinhos, né? Pra não ter problema de vazar. E o sachezinho já está pronto, olha. Se você quiser dar um acabamento, você pode vir aqui com uma fitinha de cetim e fazer um lacinho. É bem interessante, de repente, né? Se você faz atendimentos, ter algumas unidades pra oferecer pros seus clientes, como, né? Como um mimo aí pra levarem pra casa, com o aroma que eles mais gostarem. Pode ser bem interessante, olha. Faço um lacinho. E a peça está finalizada. Prontinho. Você pode colocar esse... A cada 15 dias, se você quiser, você pode renovar o aroma, pingando mais 10 gotas do óleo essencial escolhido. Se você preferir utilizar essência, é preciso utilizar, então, 3 vezes mais. Aqui nós utilizamos 10 gotas de óleo essencial. E se você estiver utilizando essência, precisará utilizar 30 gotas da essência para obter o mesmo resultado. E você também pode fazer, então, em outros formatos, né? Você pode colocar dentro de um saquinho de tecido, dentro de um círculo de tecido e fechar. Você pode usar a sua criatividade. Então, é isso, pessoal. Você pode utilizar também outros materiais pra fazer esse sachê. Né? Aqui eu fiz com tecido de algodão, mas pode ser com juta, que dá um aspecto muito interessante na cozinha. Desde que seja com uma trama bem fechada, pro arroz não escapar. Pode ser também feito com feltro, que é uma ótima indicação pra não desfiar. E uma outra ideia interessante é que você pode fazer para dar de presente, né? Já que já está chegando o Natal. Fazer um kit, por exemplo, com 5 sachês desse e dar de presente junto com um óleo essencial. Pode ser aí uma sugestão de presente bastante interessante. Então, eu espero que vocês testem essa ideia, que vocês gostem. E eu volto, então, em um próximo vídeo. Até mais!